Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou jogar Poppet Gamer! Tudo bem pessoal? Tudo bem galerinha? Gente, no vídeo de hoje nós vamos brincar com o nosso Poppet Gamer Mas Ju, todo mundo sabe pelo vídeo de ontem que a gente postou Que nosso coelhinho se foi, gente Ele não tá ligando mais Nosso coelhinho não liga mais A gente trocou todas as pilhas dele Ele já trocou a pilha de coco Tá vendo galerinha? E gente, eu tava pesquisando pra ver se tem alguma lojinha que conserta Poppet E não tem, Ju Não, não tem Não tem, então isso quer dizer que ele se foi pra sempre Mas assim, eu ainda vou tentar nesse vídeo de hoje Vou tentar abrir ele, gente Pra ficar aí no vídeo, hein? Que eu vou abrir ele Pra ver se tem algum fiozinho solto das pilhas, né? Que tem um fiozinho nas pilhas Aí eu vou tentar consertar Eu, tio Flávio, vou tentar consertar, gente Tá? Eu vou abrir ele Mas primeiro vocês fazem o que, Ju? Deixa o like e se inscreve no canal E ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, certo? Vamos abrir esse coelhinho, gente? Vamos Ajuda o tio Flávio aí, hein? Vai vendo Vou tirar primeiro esse parafusinho daqui Vamos torcer pra que tenha um fio solto Já pensou se tiver um fio solto? Se tiver eu consigo arrumar Agora se for aquela plaquinha que faz ele ligar Aí ali não tem jeito não A não ser que a gente tire de outro poppet e coloque nele Mas aí não vai caber, né? Se a gente já tivesse a borboletinha Dava pra tirar da borboletinha A borboletinha já foi É, a plaquinha da borboletinha e trocar É, de única solução Se não tiver fio solto É essa É você pegar outro poppet e trocar as placas Por exemplo, aí o coelhinho vai falar Se você trocar pelo sapinho rosa O coelhinho vai falar igual ele É um caso a se pensar, né? É Porque o coelhinho é muito legal Toda hora a gente vai ter que ficar abrindo com cuidado Pra tirar a placa e pra colocar no outro É, vamos torcer Deixa eu ver que já saiu aqui Opa, já abriu, gente, ó Abriu? Abriu Tem só esse daqui Galerinha, se for Tomara que seja o fiozinho das pilhas que tenha soltado, hein? Vai guardando aí, Gil Vamos abri-la aqui, gente Ó, segurou Eita a cabecinha dele, gente Não puxa não Tem um fiozinho nele Ai, meu Deus Olha aqui, gente Deixa eu tirar esse banco aqui Que fica melhor Pera aí, gente Deixa eu tirar esse banco aqui Vixe Ó, o banco Opa Tem fio aí A molinha caiu A molinha E da molinha Nossa, essa mola tá meio perrujada Gente, eu não tô vendo nenhum fio solto não, galerinha E essa placa aí? Não deve ser a placa Deve ser outra coisa Um defeito no som Então, gente Ó, tem essa placa aqui Que dá pra trocar por outro pop-it, certo? Mas aí tem que escolher Pra sacrificar um outro pop-it Pra colocar nele E nem tenho certeza Porque eu não sei se vai apertar Se vai apertar certinho, né? Pra esponja funcionar, né? Aqui atrás tem a esponja Que é a do pop-it aqui, tá vendo? Tem essa esponja aqui, tá vendo? Gente, ah, não tem nenhum fio solto, galerinha Vixe Maria E agora? Peraí, tira essa parte aí Não, porque tem o fio Não tem como tirar essa placa aqui? Não, porque não tem nada nela Atrás dela tem a esponja É a do pop-it Essa daqui, ó Tem isso aqui atrás dela A gente tinha conseguido tirar Da boboletinha Tem uma sujeirinha aqui Mas eu acho que não era isso, não Deixa eu soprar aqui, gente Será que era pra limpar Pro pop-it Continuar funcionando de novo? Eu não sei, Ju Que pena, galerinha Ave Maria Coitado É esse negócio aqui que tá duro Peraí, deixa eu ver Eu acho que se fosse Se não fosse esse negócio duro aqui Eu acho que ele tava ligando Não tá duro? É, tá, tá estranho aqui, gente Peraí, senão eu vou perder A cabecinha do bichinho O bichinho tá doçando ali Ó, onde liga ele é aqui, ó Tá funcionando? Não Tá não Gente, eu acho que o probleminha dele É na placa Peraí Ali é um fio quebrado Tem um fiozinho aqui solto, não é? Não, mas esse aqui é o fio que dá o som Que tá na cabecinha dele O fio que tinha que ser quebrado Teria Se fosse as pilhas Tinha que ser esse aqui, ó Mas não quebrou Cadê a molinha Pra gente encaixar de novo aqui? A molinha sumiu Tem essa molinha Caiu por aqui a outra molinha Ixi, aqui? Não, isso aqui não é Cadê a outra molinha? A molinha Cadê a outra molinha? Nossa, eu já comecei a perder as molinhas do bicho Coitado Foi Mas ele não tá funcionando Também mais, né, Bruna? Gente, coitado do bichinho O pai tem que colocar outro pedaço ali Tem, calma Vamos ver aqui Vou fechar ele, gente Fechando Tá de cabeça pra baixo Isso Vou fechar ele Fecha bonitinho Aí Aí Aí, gente Tadinho do bichinho Tá novinho Tá funcionando o banco, né? Tá meio descaixado, né, pai? É porque tá faltando Uma mola A mola Cadê a mola, Ju? Uma mola sumiu Acho que ele caiu por aí, né? O cachorro Agora vamos colocar os parafusinhos E tem mais quatro aqui, ó Ah, gente Que pena Não era o que eu tava pensando Eu pensei que tinha um fiozinho solto Então o problema tá na placa Aí vocês acham, gente Comenta aí Vocês acham que compensa Tirar a placa de outro pop-it? Mas tem as vezes que tem um risco, né? De... Do fiozinho soltar Que a gente pode acabar se esquecendo, né? E sabe? Só que um daqueles outros Os dois jacarés É um pouco difícil pra retirar Porque talvez Como aconteceu com a borboleta A caixinha do sol saiu do lugar E aí vai ser difícil pra colocar de novo, né? Ah, que pena, gente Agora eu vou olhar as pilhas de novo Pra ver se a gente cometeu algum engano Ah, que triste, gente Por favor Deu certo? As pilhas estão certas também É, as pilhas estão certo, galerinha Opa Vou só trocá-las de posição pra ver Liga, 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 liga Não 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 teve, gente Ó Não liga nada Ah, gente Que pena, galerinha Coelhinho foi o melhor pop-it Que dia foi O primeiro pop-it Bom Tentamos, né, Ju? É Não deu certo Mas depois a gente vai aproveitar ele pra brincar de jogo da velha Né? Sim Bom Mas comenta aí o que vocês acham Vocês acham que compensa tirar a placa de um desses outros pop-it pra botar nele Pra ele viver de novo Da caixinha soltar Como aconteceu com a borboleta É Porque a caixinha fica aqui dentro, ó E aí a caixinha vai voando por aí e não tem como soltar O que vocês acham, gente? Bom Comenta aí se vale a pena ou não Ou deixa desse jeito mesmo E brinca só de jogo da velha e tal O que você acha, Ju? Eu acho Que Eu não sei a minha opinião Eu não sei na verdade, né? Bom, gente Então deixa a opinião de vocês aí, tá bom? Deixa o like Se inscreve aí no canal E Tchau